A estrada para o céu é ladeada por perigos, muitos perigos, e nem sempre os perigos que esperamos. Muitas das vezes são mais sutis do que imaginávamos. Muitos de nós partimos nessa jornada esperando que as ameaças viessem do mundo, seus confortos e prazeres, suas histórias falsas e moralidades falsas. Então muitos de nós também antecipam o perigo que virá através do sofrimento, perdas repentinas, sonhos desfeitos, perseguição em suas várias formas. Mas talvez menos de nós estejamos cientes de outro tipo de ameaça, menos familiar, mas eu diria que é igualmente perigosa, que é a lentidão de nossa santificação. Então esses anos eu já lidei com muitas pessoas que pareciam estar prontas para desistir da sua caminhada precisamente por causa da lentidão da sua santificação e não por causa do dano físico que foi causado a elas ou mágoas que entraram em suas vidas, eu diria que essas pessoas estavam simplesmente e apenas cansadas. Alguns de nós pensam em deixar o caminho não principalmente porque somos tentados pelo mundo, nem porque somos provados pelo sofrimento, mas porque estamos simplesmente cansados. Cansados da abnegação diária, cansados de dar dois passos para frente e um para trás, cansados de caminhar por uma estrada que parece sem fim em direção a uma cidade que nós não podemos ver ainda. Então desiludidos e exaustos, muitos se sentam na beira do caminho, sem saber se irão levantar novamente. Então por que a lentidão de nossa santificação é uma surpresa para tantos de nós? Inclusive eu durante tantas vezes. De onde nós tiramos a ideia de que a santidade viria rapidamente? Eu diria que nós tiramos isso de vários lugares. Talvez da nossa cultura de alta velocidade, talvez ela tenha moldado nossas expectativas mais do que nós queremos acreditar ou mais do que nós imaginamos. Talvez e muito provavelmente o nosso próprio orgulho tenha nos levado a julgar mal a nossa capacidade de resistência, assim como o Pedro fez há muito tempo. Ele disse, todos esses podem se cansar de ti, todos esses podem te negar, Senhor, mas eu não. Como está em Mateus 26, 33. Ou talvez nós tenhamos ouvido muitos cristãos falarem sobre o segredo, entre aspas, ou a chave para superar alguns pecados. Sugestões que nove em cada dez vezes simplificam demais nossas lutas complexas, as lutas complexas de cada cristão no mundo. E onde quer que tenhamos tirado a ideia de que o caminho do discipulado seria mais rápido, certamente não tiramos da Bíblia. Nas escrituras, na Bíblia, nós vemos que a maturidade, a semelhança de Cristo, não acontece em um mês, ou em um ano, ou em uma década, mas ao longo da vida inteira. Santidade não tem um plano de dez passos, apenas um plano de dez milhões de passos, ou dez bilhões de passos, um plano que só termina quando morremos. Então, as imagens de crescimento que Deus nos dá em sua palavra, nos convidam a ter uma visão de longo prazo da santificação. Elas mudam nossas expectativas do rápido para o lento, do imediato para o gradual. Quais são as imagens que são usadas? Nós somos agricultores plantando safras, como o Stengatas 6, verso 7. A graça cresce em nossas almas da mesma forma que o reino de Deus cresce no mundo. A semente brota lentamente para o céu, as colheitas lentamente enchem o campo, como, por exemplo, está em Marcos 4, 28. Nós aramos e semeamos, regamos e vigiamos, e produzimos frutos apenas com paciência, diz Lucas 8, 15. Nós, outra imagem que a Bíblia usa, é nós somos crianças crescendo. Efésios 4, 14, 15. Então, como todas as crianças, nossos ossos, nossa estrutura cresce lentamente. Passamos do leite para o alimento sólido, a fim de nos parecermos com nosso irmão mais velho, mais e mais, como, por exemplo, Pedro diz em 1 Pedro 2, 2, ou Paulo em Romanos 8, 29. E um dia seremos como ele, mas só quando ele aparecer, porque então o veremos, o veremos como ele é, diz João 1 João 3, 2. Nós somos, qual é a outra imagem que a Bíblia usa? Nós somos corredores em uma corrida. 1 Coríntios 9, 24. A corrida não é uma corrida de velocidade, nem mesmo, eu diria, uma maratona, não é? Mas uma corrida para toda a vida. Somente quando chegamos ao fim de nossas vidas, nós vamos poder dizer, como Paulo, terminei a carreira, em 2 Timóteo 4, 7. Até então, o autor de Hebreus diz para nós, nós corremos com perseverança, Hebreus 12, 1. Não desfalecendo nossas pernas nos primeiros 100 metros, mas caminhando até o fim com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. A Bíblia diz que nós somos viajantes sobre o sol nascente, 2 Pedro 1, 19. Então, a luz está espalhando nossa escuridão, mas apenas, eu diria, uma sombra de cada vez. A Bíblia diz que nosso caminho é como a luz da alva ou a luz da aurora, que brilha mais e mais até chegar a ser dia perfeito, ou seja, ao meio-dia. Provérbios 4, 18. O sol nasce e vai brilhando, brilhando, é assim que é o nosso caminhar. A glória de Cristo sobre nós cresce, o apóstolo Paulo diz, de um grau de glória para outro grau de glória. 2 Coríntios 3, 18. Nós somos o que então? Nós somos agricultores, nós somos crianças, nós somos corredores, nós somos viajantes. Cada uma dessas imagens nos lembra, nos traz a nós a lembrança que a santidade profunda e penetrante acontece ao longo da vida. A palavra de Deus lentamente reformula nossa perspectiva sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre todas as coisas. Jesus gradualmente vai estendendo o seu senhorio até mesmo nas tarefas mais comuns da vida. O Espírito Santo constantemente torna habitual a obediência em certas áreas e Deus nos renova, não de uma vez, mas dia a dia, como está em 2 Coríntios 4, 16. Aqui, nesse ponto, dois esclarecimentos são necessários. Primeiro, nem todo progresso na justiça acontece lentamente, nem todo progresso na santidade acontece lentamente. Muitos de nós podem testemunhar a libertação de pecados específicos durante uma noite, um culto, mesmo aqueles que nos escravizaram. Então, quando temos uma visão de longo prazo da santificação, não devemos, por isso, parar de orar para que Deus faça muito mais abundantemente do que tudo o que pedimos ou pensamos, como diz Paulo em Efésios 3, 20. Em segundo lugar, ai de nós, se nós usarmos a visão de longo prazo da santificação para justificar nossa negligência espiritual. Devagar e sempre no agora, tem sido a palavra de ordem para muitos cristãos nominais apenas. Amanhã, amanhã, dizem a si mesmos. Mas o amanhã sempre se parece muito com o hoje, pois eles continuam se consolando com as promessas de Deus, embora se recusem a ouvir as advertências de Deus. Então, como o preguiçoso que não lavra no outono, mas busca a colheita depois e não achará nada, diz Provérbios 24, eles se tornam cristãos assim se tornam. Aqueles que se acomodam no pecado agora não terão um refúgio no dia do julgamento. Então, por que a Bíblia nos dá essa visão de longo prazo? A Escritura nos dá uma visão de longo prazo da santificação, não para que paremos de fazer grandes e contínuas orações, nem para que cresçamos espiritualmente complacentes, mas sim para que possamos ter, possamos possuir um realismo espiritual. Os realistas espirituais acreditam, por um lado, que Deus nos concedeu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade, como está em 2 Pedro 1, verso 3. E assim, então, eles se esforçam. Mas os realistas espirituais também sentem, no fundo, que nunca passarão um dia sem exigir o poder purificador do sangue de Jesus Cristo. Enquanto estivermos na estrada para o Monte Sião, o arrependimento será nosso hábito diário. Enquanto tivermos pecado interior, perdoa as nossas dívidas, será uma oração adequada todo o tempo, como está em Mateus 6, verso 12. Então, enquanto estivermos neste corpo, teremos motivos para dizer, parafraseando John Newton, que disse Não sou o que deveria ser, não sou o que quero ser, não sou o que espero ser em outro mundo, mas não sou o que costumava ser. E ele diz, John Newton, pela graça de Deus, sou o que sou. Então, a visão de longo prazo da santificação recebida corretamente, ela remodela nossa perspectiva de hoje. Por um lado, a gente vai adotar expectativas humildes do progresso de hoje, isso é importante. O fazendeiro que ara seus campos, ele não espera colher uma safra à noite, tendo semeado de manhã. Nem o viajante que está cruzando o mundo espera chegar em casa logo. Então, os ritmos das estações e a amplitude do país, do mundo, modificam suas expectativas, nossas expectativas. Da mesma forma, o cristão que busca a Deus não deve ficar indevidamente desanimado quando os esforços de hoje deixam de produzir frutos imediatos. A leitura das escrituras, a oração, o culto público, o culto com a igreja, o jejum, a comunhão, enfim, os meios de graça são menos como uma manivela de uma alavanca ou o botão de um controle remoto e mais como o plantio de uma semente. Nós plantamos, regamos e então mantemos nossos olhos na colheita. Por outro lado, no entanto, a visão de longo prazo nos lembra que os pequenos atos de obediência de hoje são de extrema e suma importância. Os passos que damos hoje podem nos levar até a glória, estão nos levando até a glória. Mas nunca alcançaremos a glória a menos que continuemos dando os passos de hoje. Então nós precisamos nos entregar ao que Horatius Bonner chama de pequenos avanços diários. Ele escreve assim num livro sobre santificação. Ele diz que a vida cristã é uma grande coisa, uma das maiores coisas da Terra, se não a maior coisa da Terra, constituída por pequeninos atos do cotidiano. Não são, quando vistas em si mesmas, uma coisa grande. Em si mesmas, esses pequeninos atos cotidianos são uma coisa pequena. Mas na medida em que verdadeiramente esses atos são vividos pelo poder de Deus, moldados pela palavra de Deus, é a coisa mais nobre do mundo. Então se nós quisermos perseverar até o fim, nós precisamos manter, eu diria, a perspectiva. Uma perspectiva dupla. Uma, a vida cristã é uma grande coisa. E dois, a vida cristã é feita de pequenas coisas diárias. Então é de pequenas coisas diárias. Essas duas coisas precisam estar continuamente em nossa visão. A vida cristã é uma grande coisa e a vida cristã é feita de pequenas coisas diárias. A santidade acontece um passo, um passo de cada vez. Os atos de obediência diante de você hoje podem não parecer grandiosos. Mas se você os der com fé, confiando na graça de Jesus e no poder do Espírito Santo, eles não serão em vão de forma nenhuma. A leitura, a oração das escrituras de hoje, a confissão de hoje, o arrependimento de hoje, o serviço de hoje, o culto de hoje, a evangelização de hoje estão caindo no solo de sua alma. Você então está plantando as sementes do seu eu futuro continuamente. E é assim que nós somos santificados, com realismo espiritual e paixão no coração inflamada pela beleza de Cristo. Amém, querido. Amém. Venha se cansado estás E eu descanso darei Tu descansarás Vem a mim se não tens paz E eu darei paz sem fim Terás paz sem fim O meu jugo é leve O meu fardo graça dá Tome tua cruz Te darei a paz Venha o aflito E lhe darei paz Minha paz darei Vem a mim na dor sem fim Vem a mim na dor sem fim